Olá, meu nome é Ilana Pogrebinski e hoje eu vou contar uma história indiana para vocês. É a história de um rei que numa noite teve um sonho enigmático. Ele sonhou que uma raposa entrava no seu grande salão real e ele estava sentado no trono. E ela corria pelo salão e se escondia. Depois de novo entrava, corria e se escondia. E ele passou a noite inteira sonhando com isso. No dia seguinte, chamou seus conselheiros, seu adivinho e perguntou o que significava o sonho. Mas nenhum deles deu uma resposta que realmente satisfizesse o rei. Então ele enviou seu arauto a todos os cantos do reino para anunciar que daria um saco de moedas de ouro para aquele que desvendasse aquele sonho. E isso chegou aos ouvidos de um lenhador, de um lenhador miserável que morava numa casa já caindo aos pedaços. Ele pensou, ai, seria tão bom, mas tão bom se eu soubesse o que significa esse sonho. Quando um pássaro, um pequeno pássaro colorido, apareceu e pousou num galho e disse assim Eu sei o que significa o sonho. E o lenhador levou um susto. Você fala e ele disse Não só falo, como eu sei o significado do sonho e eu posso te contar Se você me prometer que vai dividir a recompensa comigo. Bom, o lenhador pensou que ter metade de um saco de moedas de ouro era muito melhor do que ter nenhum saco de moedas de ouro. Então concordou com o pássaro. Ele então disse O sonho significa o seguinte Que a atmosfera do reino está impregnada de traição. Diga ao rei que ele tome cuidado Que ele fique muito atento para não ser traído. E o lenhador, muito feliz, vai até o palácio e conta isso para o rei. E o rei já estava um pouco desconfiado, sabe? Então eu estava com uma certa intuição E quando o lenhador falou aquilo, para ele foi perfeito. Então ele deu o saco de moedas de ouro para o lenhador E o lenhador foi embora. E no caminho o lenhador começou a pensar assim Pássaro precisa de moedas de ouro? O que ele vai fazer com isso? Aliás, ele é tão pequeno, né? Ele é do tamanho quase que de uma das minhas moedas de ouro. É, são minhas mesmo, porque é o que preciso. Eu não vou para a floresta não, vou direto para casa. E levou o saco de ouro embora. Tempos depois, o rei teve outro sonho. Ele sonhou que ele estava sentado no trono real. E quando ele olhava para cima, pendente no teto, estava um punhal. Prestes a cair sobre sua cabeça. E ele acortou muito assustado. E foi falar com os conselheiros, com o adivinho. Mas novamente ninguém deu uma resposta satisfatória. Então ele falou assim, não espalhem a notícia por aí. Podem ir até a casa do lenhador, porque ele sim, ele sabe decifrar sonhos. E os soldados foram lá na casa do lenhador, bateu na porta. E ele levou um susto. E os soldados falaram, olha, o rei teve um outro sonho. E quer que você vá até o palácio agora mesmo. E o homem falou assim, mas eu não posso. Eu não posso ir. E os soldados falaram, olha, se você não cumprir a vontade do rei, com certeza será pena de morte. Ai meu Deus. Aí o lenhador pensou, o que eu vou fazer? Aí ele teve uma ideia. Ele disse assim, então faz uma coisa. Diz que eu preciso de um dia para pensar. E que eu vou até o palácio falar com ele. E os soldados foram embora. Então, o lenhador foi até a floresta, naquele mesmo tronco. Sentou e começou a se lamentar. Quando apareceu novamente o pássaro colorido. E falou assim para ele, o que houve? O rei teve um outro sonho? Aí ele falou, isso mesmo. Ai, eu estou com muita vergonha, sabe? Estou sem graça. Desculpe, eu fui desonesto com você. Aí o pássaro falou, tudo bem. Olha, eu posso te contar o que significa esse sonho novo. Mas você me promete que vai dividir? Agora recompensa comigo? Porque agora eram dois. Dois sacos de moedas de ouro. E ele falou, claro, claro. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Dessa vez eu vou dividir com você. E o pássaro contou que o sonho queria dizer o seguinte. Que aquele punhal significava que a atmosfera do reino estava impregnada de violência. E que o rei precisava tomar muito cuidado e ficar muito atento. Porque a violência cercava o rei por todos os lados. E o lenhador, então, foi até o palácio e contou tudo para o rei. E o rei, quando ouviu, ficou muito agradecido ao lenhador. Imagina, ele estava correndo risco de vida. E deu para ele os dois sacos com as moedas de ouro. E o lenhador foi voltando para casa e começou a ficar irritado, sabe? Porque ele começou a pensar assim. Esse pássaro é abusado, sabe? E aproveita a dor. Ele fica usando da minha dor, da minha aflição para se enriquecer. As minhas custas. E eu que tenho que ver no palácio? Eu que tenho que falar com o rei? Eu que tenho que levar os sacos de ouro? Ele não faz nada. E ainda vai ganhar. Eu sei o que esse pássaro merece. E ele foi até a floresta, pegou uma pedra e escondeu. Quando o pássaro apareceu, ele pegou a pedra e... Só que o pássaro era bem mais esperto que ele. E ele conseguiu rapidamente alçar voo. E a pedra, ó, passou de rachipão. E o homem pegou os dois sacos com as moedas de ouro e foi para casa. E agora ele já tinha uma casa toda reformada, com móveis novos. E o tempo passou, passou. E um dia... O que vocês acham que aconteceu? Exatamente. O rei teve outro sonho. Ele sonhou que ele estava no seu trono real, no salão real. Mas que agora apareciam cordeirinhos brancos. Ficavam bem tranquilos, deitados perto do trono. Ou caminhavam pelo salão. Então, pela manhã, quando o rei acordou, disse assim... Vão até a casa do lenhador, porque ele é que sabe decifrar os sonhos. E os soldados foram lá. Bateram na porta e assustaram, claro, novamente o lenhador. Que pensou assim... Agora eu estou morto. Não, agora já era. Porque eu não vou ter como convencer o pássaro de... Me falar o que significa esse sonho. E pediu novamente aos soldados um dia para ele poder refletir sobre o que significava o sonho. E eles foram embora. Ele então pensou, pensou o que ia fazer. Bom, era um caso de vida ou de morte, né? Então ele resolveu ir até a floresta. Foi até a floresta, sentou naquele mesmo tronco. E começou a se lamentar, a choramingar. E de repente o pássaro apareceu. E perguntou, o que houve? O rei teve outro sonho? Aí ele falou, ai... Sim... Olha, você me desculpa, viu? Ai, ai, eu estou tão envergonhado, mas tão envergonhado... Mas sabe o que é? A minha vida está em jogo. Eu preciso saber se você me perdoa. E o pássaro falou, não, tudo bem. Eu posso contar o que significa esse novo sonho. Mas você me promete que dessa vez vai dividir a recompensa comigo? Porque agora era um... Três sacos de moedas de ouro. E ele falou, claro, claro, com certeza. Pode acreditar. Agora eu estou falando sério. Eu vou dividir com você a recompensa. Então o pássaro falou, o sonho significa que o reino, a atmosfera do reino, está impregnada de pureza. Esse é o símbolo dos cordeirinhos, da pureza. Pode dizer ao rei que ele pode ficar bem tranquilo. Porque agora ele não está correndo risco nenhum. E o lenhador partiu para o palácio, contou aquilo para o rei. E o rei ficou felicíssimo. Porque agora não só ele sabia o significado do seu sonho, como a notícia era boa também, né? E deu os três sacos de moedas de ouro para o lenhador. Que foi voltando para a floresta. Porque agora ele estava sinceramente arrependido do que tinha feito. Ele começou a pensar assim... Ai, eu fui tão desonesto com esse pássaro. Ele me deu tudo que eu tenho. E olha o que eu fiz com ele. Eu enganei, eu traí. E ele então chegou na floresta e esperou o pássaro. E falou para ele... Olha, eu quero que você me desculpe. Sinceramente. Olha, do fundo do meu coração, sabe? Hoje eu trouxe a sua parte da recompensa. Um saco e meio de moedas de ouro. Mas também um saco do sonho anterior. Que você deveria receber e não receber. E mais meio saco de moedas de ouro do primeiro sonho. Ou seja, exatamente três sacos de moedas de ouro estão aqui. Olha, eu quero... Eu fiz um papel lamentável. Eu realmente quero que você me desculpe. E o pássaro falou... Você não precisa se desculpar. Porque você é fruto da atmosfera do reino. E eu nunca esperei que você fizesse algo diferente disso. Da primeira vez que você foi ao palácio. O ar, a atmosfera do reino estava impregnada de traição. E você me traiu. Já da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. E você foi violento comigo. Não tinha como ser diferente. Você é fruto dessa atmosfera. E agora? Que a atmosfera está repleta de pureza. Você está puro. Muito poucos homens na humanidade são realmente fiéis a si mesmos. Apesar de toda a atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um desses. Agora vá. E seja feliz. Apesar de todo o ouro que você tem. Eu não quero esse ouro. Porque o meu tesouro... O meu tesouro é outro. Luz e paz a todos.